Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Chega de enrolação e vamos para o vídeo. Eu vou ficar aqui esperando essa menininha que tanto me agrada. Ei, 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 fica calma e sem gritar. Hoje você vai ser menina. Eu tenho certeza disso. Grita a sua morta de fome. Ai, gente, me dá um nervoso da Gabi. Por que ela não empurrou esse cara? Dá um chute nas partes baixas dele, gente. Porque o homem, quando sente dor, vocês sabem onde? Não levanta tão cedo. Não se atreva a gritar. Eu te quero há muito tempo. Entenda que você vai ser minha agora. Paldita, vem aqui. Não grita. Não se aproxima. Solta. Vai querer ser violenta agora, é? A Gabi conseguiu dar um chute lá, né? O cara caiu, por que ela não foi para a porta e saiu do quarto, gente? Por quê? Eu, não, eu sei, eu sei que está no roteiro, mas são coisas que eu não consigo entender. Agora sim, agora vai ver quem é o André. Gabi, Gabi, que barulho foi esse? Ainda bem que a Gary Potter foi esperta e pegou a chave que estava escondida na porta, né? Porque depois do que aconteceu, a Gabi estava em estado de choque e com o Dito Cujo ao lado dela. Por favor, leve a acusada para uma cela. Gabi! Não, não temos que procurar nenhum advogado. Eu vou defender a minha filha. Eu vou fazer o impossível para tirar você daqui. Tadinha, a Gabi acabou sendo presa, né? Mesmo que tenha sido inlegítima a defesa, ela cometeu um crime, né, gente? Mas o bom é que ela tem a Gary Potter, que é uma excelente advogada para defendê-la. Alô? Oi, meu amor! Que, meu amor, não sou seu amor, Pilar. Eu disse que não queria mais saber de você, não entende? Mas talvez queira saber de uma coisa muito importante sobre a sua dourada empregadinha. Você não tem moral para falar da Gabi. Gente, olhem o corpo do Levi nessa cena. Tá lindo demais, né? E outra coisa, a Pilar quer afastar o Larry da Gabi, mas o que ela faz? Liga para o Larry para falar da Gabi. Vai entender. Então vou te contar uma coisa. A sua dourada empregadinha agora é uma assassina. Matou um homem a sangue frio atirando duas vezes, Larry. Até quando você vai falar mal da Gabi, Pilar, por favor? Você ainda não percebeu que nenhuma mentira que você inventa vai poder nos separar? Larry, infelizmente, nesse caso, a Apple lá não mentiu não. Mas, para deixar claro, a Gabi agiu em legítima defesa, tá? Oi, Larry. Diana, desculpa por vir à sua casa. Eu estava ligando no celular da Gabi, mas ela não atende. E por que você quer vê-la? Eu pensei que vocês já não tinham mais nada. Diana, entre mim e sua irmã, infelizmente, não existe mais nada. Mas me contaram uma coisa que me deixou muito nervoso. Oh, e o Larry foi na casa dela para saber como a Gabi estava. Fofo, né? Mas, Larry, mais uma vez, vocês não estão juntos porque você vacilou com a Gabi de novo, né? E eu quero saber se é verdade. É verdade que a Gabi matou um homem. É. Ah, não posso acreditar. Por que ela fez isso? Quem é esse homem? André Dávila, o motorista do doutor Inácio Montiel. Ele tentou estuprá-la e a Gabi ficou desesperada. Tentou se defender quando revolve, então ela... Gente, por um momento eu pensei que o Larry fosse ficar com raiva e até desprezar a Gabi. Mas, ainda bem que a Diana tratou logo de esclarecer tudo o que aconteceu. Eu mesmo ia querer matar esse homem, querer estuprar a Gabi. Diana, Diana, eu preciso ver a sua irmã. Ela precisa saber que pode contar comigo para qualquer coisa. Gabi. Larry. Minha Gabi. Sinto tanto que está aqui. Não devia ter vindo. Ainda bem que o Larry foi procurar pela Diana para saber o que realmente tinha acontecido. Porque se fosse a Gaivota, ela não iria dizer e ainda inventaria alguma coisa. Eu não queria que você me visse aqui. Gabi, eu sei que você fez isso para se defender. Se eu estivesse na sua casa na noite quando aconteceu, eu mesmo teria matado esse imbecil para te defender. Gabi. Gabi, eu te amo. Eu juro que te amo. Acredite em mim, por favor. Gente, dessa vez eu vou passar um pano para o Larry, porque são nessas horas de dificuldade que nós sabemos com quem podemos contar ou não. E o Larry está ali, do lado dela, demonstrando que acredita, que confia nela. E o que importa é isso agora? Larry, vão me condenar pelo menos por 20 anos? Não, não podem te condenar. Foi em defesa própria, Gabi. Gabi, eu quero ver você livre. Larry, não venha mais me ver, tá? Me esquece de uma vez por todas. Gente, a Gabi é muito pessimista. Que isso? Já está falando que será condenada há 20 anos. Calma, Gabi. Não é bem assim, não. Calma. Gabi, eu não vou te esquecer nunca. E quero que saiba que eu vou ligar para o advogado Teran para cá e com o processo de divórcio. Não. Por favor, deixe que tudo continue normalmente. Para que você quer ficar casado? Ai, Larry, agora não adianta você falar para o advogado parar o caso. Você não deveria ter assinado o documento para dar andamento ao processo. Isso sim. Com uma mulher que vai passar 20 anos, trancada em uma cela. Gabi, você não vai ser condenada. E mesmo que seja, eu te esperaria 20 anos. Gente, essa é a declaração do Larry. Eu te esperaria 20 anos. Fofinho, né? E a Gabi, claro, ficou toda boba em ouvir isso. Mas também, né? Quem não ficaria? Que vida. Não tenha medo. Você já vai sair daqui. O juiz já assinou o valor da fiança. Vou pagar imediatamente para que eu possa voltar para casa. Meu filhinho. A fiança já foi paga. E a sua filha está livre, senhora Garcia. A fiança já foi paga? Mas quem pagou? O senhor Larry Irasabo. Ai, gente, que coisa fofa. Para mim, isso é uma baita prova de amor. Vocês não acham? O Larry pagou a fiança da Gabi e agora ela vai poder voltar para casa. A gargota perdeu essa. Lembre-se que não pode sair da cidade e nem do país. Não se preocupe, delegado. Gabi. Ai, gente, o Larry ainda estava lá esperando por ela. Eu adorei que a Gabi correu para abraçá-lo e eu amei ver a cara de taxa da Gabi Bota vendo essa cena. Obrigada, Larry. Graças a você, eu estou livre. Gabi, eu... Você não precisava pagar nada. Eu mesma ia pagar a fiança. Eu fiz questão, senhora. Mas como conseguiu o dinheiro? Vocês estão falidos. Pedir um empréstimo no trabalho e vou pagando. O Larry vacilou sim, vacilou muito. E nós sabemos disso. Mas não dá para negar que é nítido que ele realmente ama a Gabi e que é capaz de qualquer coisa por ela. Obrigada. Bem, vamos. Com licença. Obrigada. Obrigada. Ai, gente, a Gabi Bota também é uma chata, né? Olha ela atrapalhando e portando o crime entre os dois. Se eu fosse a Gabi, falava, não, mãe, eu quero conversar com o Larry e depois ele me deixa em casa. Mas a Gabi é aquela, né? Uma tonta e não sabe se posicionar. Bem, agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos da história da Gabi e do Larry. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixem seu like, seu comentário. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Porque ajuda muito no crescimento e engajamento do canal. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos logo, logo aos 3 mil inscritos aqui no nosso canal Troló. Até o próximo vídeo e tchau!